A lenda do jogador sem cabeça do Free Fire Todo dia 6, no mês 6, às 6 horas da noite, o jogador sem cabeça é invocado no Free Fire Esse jogador sem cabeça fica rondando então o mapa do Free Fire, sem rumo e sem direção, perseguindo jogadores por aí Alguns jogadores relataram ter visto o jogador sem cabeça em locais mais remotos de bermuda Locais onde o jogador não costuma ir